Vocês passaram por uma transação recentemente na Monte Bravo. O que aconteceu? Conta para a gente o que ocorreu. E o que você está vendo de tendência nesse mercado? Porque se o mercado já começa a ser comprador, alguma coisa está acontecendo. Recentemente eu saio da Monte Bravo e uma jornada é uma história que realmente foi incrível. E o último, talvez um dos últimos acontecimentos de fato foi essa transação. Eu acredito que é uma consolidação do mercado. Eu acredito que é de fato o mercado enxergar que as assessorias de investimento são os detentores do cliente. Eu acho que a regulação desse mercado é uma regulação muito retrógrada ainda. E o que criou uma necessidade de crescer o número da camisa. Eu usava muito essa analogia. A camisa ficou apertada. Então existem algumas transações que aconteceram no mercado. Acho que um pouco mais de 10, salvo engano. Nossa, bastante. Que foi de assessorias de investimento se tornarem corretoras. E estão nesse trâmite para acontecer. E estão nesse trâmite para acontecer.